Fala aí... O cara cantando... Não sabe que esse filho de uma puta aí cantando? Veja seus filhos maus do lado enturbidos... Vou tentar continuar aqui a jogatina do... E.T.M.G. 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 Só acho que nada é cheio. Por isso que a gente joga com movimentos... E.T.M.G. 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 Um biscete... Um biscete... Um biscete... Amém de vocês, gosto de um biscete... Não gostei... Um biscete que gosto de um biscete... Um biscete que gosta de um biscete... Caramba! Acho que isso aqui é depois de chegar lá. Como sempre tem que ir lá no fim do mundo, hein? Castiga! É sem dó, meu! Não entende que é a verdade do meu c... Ninguém entende! Acho que elas devem te dar parte de fazer... Isso é tão bom! Mas por que ele continua a destruir esse negócio? Éfiel. Uh ou 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 ? Ai meu Deus, vai foda-se A música está em frente a um funcionamento O título é Brainwasher L'artista é Segel ou Volt Alboa O que é claro? A licença criativa comum A próxima música A música A música A música É Mike Andrews. Understand that it's okay to be poor. There need to be poor people. We rich are the yin. You are the yang. We need you. He's changed millions of lives with his book Rags Our Riches. Now hear Mike Andrews live. Mr Andrews, I've had a run of bad luck and I was wondering if this thing can help me get back on my feet. It's a negative kind of self-obsessed and greedy talk that doesn't help anyone. My program will teach you a new outlook online. Instead of complaining about being poor, enjoy it. Watch TV. Don't vote. Who cares? But I'm homeless. You've got it all wrong. Society doesn't owe you anything. The government has better things to worry about. Like killing innocent people. You already have everything you need to enjoy your life. See Mike Andrews live or only $200 payable in 10 installments. There's another one. ... 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 Vamos lá. 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 E a gente toma caçava da monstra de ninho Descorsinha e vagabonete Descorsinha e vagabona Nossa, eu tenho tudo Enfim, imagina um monte de giriã roubando, você precisa de mais prática em mergulhantes. Ou se não era pra voltar em mim? Não! Os bondes estão muito ousados. Estão pegando o carro na frente dele. Isso é inadmissível. Ah, mano... Tem que tentar me sentar que é invagadão de novo. Obrigando, me sento, esse cara fica muito chão. Por que você está parando? Olha aí, cabrón! Mano, o que é que usa um... uma merda daquele bar de chapéu? Ele falha... Perkley lançou um ataque completo. Isso é loucura! Todas as baterias começam a agir. Ele vai para os meus transmissores. Se ele levou eles, eu nunca posso lançar um ataque contra. Sem problema, cara, mas são apenas tois. Não são tois. São apenas pequenos. C.J. Bogeys at 12 o'clock. Tamikaze, at 6 o'clock. R.C. Ferris, at 9 o'clock high, Carl. Tsc, 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 tsc. Tsc, tsc, tsc. Tsc, tsc... Que burro, hein!!! Bulanha apertando Bulanha apertando Nós perdemos o transmissão Eu achei que você disse que você poderia cair, Carl Outro voo para a guerra Eu não posso perder outro transmissão Ah, já é isso aí Curso você, Berkley Curso você Que bosta, hein? Vou tentar esse inferno mais uma vez Missão chata O que é isso? 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 Todas as baterias comembre Ele vai para os meus transmissões Se ele levar eles, eu nunca posso lançar um ataque de ataque C.J. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Não vou tear Horvão R.C. Barron, at 9 o'clock high, Carl. R.C. Barron, at 9 o'clock high, Carl. R.C. Barron, at 9 o'clock, Carl's 8 o'clock. R.C. Barron, at 9 o'clock, Carl. I thought you said you could shoot Carl We can't lose another transmitter Berkeley's going for the last transmitter You've got to stop those planes Carl Curse you Berkeley Curse you I love you The news I don't know I can't be defeated by a simple tap I think the rest is a good thing Tem que aprender mergulhando para fazer essa boldenga. Então, não há acordos.